Recarga do pré-pago foi comprada, mas crédito não foi inserido. Eu só vejo, mas em uma quantitativa menor do que outras reclamações de conta, mas ainda existem alguns problemas assim. Você colocou recarga, no caso, comprou, mas não entrou no telefone. E aí existem alguns cenários que isso pode acontecer, tá? Exemplo, quando você faz a compra da recarga, a prestadora tem que validar aquele telefone que ele está possível de receber crédito. Qual é a situação? Se você não estiver mais com aquela linha, por exemplo, estiver em outro intitular e não estiver lá no seu celular, você não vai ver a recarga entrar. Não tem para onde correr. Por quê? Já tem outra pessoa utilizando aquilo ali. Se for um telefone celular pós-pago, você não deve nem conseguir fazer a recarga. Então você já fica mais tranquilo se ocorreu isso. Mas existe o prazo sistêmico da recarga. Ou seja, se for em cartão, você normalmente digita o código, ele vai para a prestadora, volta e coloca o crédito, vamos assim, no seu número. Se for uma recarga digital, ele vai passar o processamento do pagamento daquela recarga, o sistema daquele meio pagador e depois o sistema da prestadora. Isso pode demandar um certo tempo em algumas situações. Tipo, o sistema do banco está com problema, está com dificuldade, a transmissão dos dados demorou ou aconteceu uma falha e por aí vai. Ou seja, tem diversas coisas que podem acontecer no sistema de onde você está pagando e no sistema da prestadora. Normalmente isso não acontece. Mas, acontecendo, o primeiro ponto, confirma essa recarga, essa compra. Se você comprou por meio digital, tem um comprovante lá. Veja o, tipo, o carnezinho. Não é carne não, é porque eu esqueci o nome. Aquele comprovante que sai. Número da linha, recarga, o valor, como é que está lá. Porque você comprova que aquela operação foi feita. Primeiro ponto é esse. Se foi por meio de cartão, você vai ter lá o código do cartão, ter todas as informações. E depois disso, veja o prazo máximo da sua prestadora. Normalmente são algumas horas, 24 horas, que o pessoal dá algo nesse cenário. Então vê com cada prestadora qual o prazo que ela te dá. Não acontecendo até o prazo estipulado, reclama com a prestadora. Preferência, não entrou em alguns minutos, liga para a prestadora, vê se tem algum impedimento, alguma coisa que está acontecendo sistematicamente. Não acontecendo, pergunte qual o prazo para entrar. A pessoa vai dizer, por exemplo, 24 horas. Você aguarda 24 horas, por exemplo. Não funcionou? Já liga para a prestadora com a comprovação da tua recarga e diz. Preciso que essa recarga entre, verifica e enormemente se abre. Uma verificação interna. E aí, lógico, se for necessário ver o sistema que está com falha, ok. Ele vai te dar um prazo. Se não está com falha, eles vão abrir uma reclamação, provavelmente, por uma área técnica, analisar aquela recarga porque não foi inserida no seu número. E aí é uma questão de avaliação interna. Eles vão abrir o protocolo que normalmente vão dar 5 dias úteis para fazer essa tratativa e te dar um retorno. Só para você ter ideia de como é que é essa questão de reclamações. Se eles conseguirem resolver isso mais rápido, ótimo. Vai auxiliar e muito. Mas, normalmente, é isso que acontece. E você tendo um comprovante, por mais que demore para entrar o crédito ou algo do tipo, você vai ser ressarcido daquele valor. Isso aí é fato. Porque você fez uma compra, essa compra tem que ser incluída no seu número. A não ser que você colocou o número errado, tem um dígito que está incorreto ou algo do tipo. Mas, fora esse processo, você deve ter essa recarga incluída sem tantos transtornos. Mas, demore um pouco, mas, normalmente, você tem essa recarga adicionada.